Sejam bem-vindos ao canal da Carla Mesquita. Espero que estejam bem, meninas. Ora, hoje vamos falar de produtos terminados. Venho vos falar de produtos terminados. Eu estava a ler a trilogia da Filha dos Mundos. Já vos tinha dito que tinha lido um deles, não sei se foi em novembro, se foi em outubro. E terminei os outros dois, que é a Senhora da Noite das Blumas e a Rainha das Terras da Luz. Portanto, isto é uma trilogia, são assim. São muito engraçados. Já vos tinha dito que é sobre doentes, sobre fadas, que às vezes só se houve uma história de crianças. E eu normalmente não gostava, não gosto desse estilo de literatura. Mas acabei por gostar destes três livros. Portanto, recomendo estes três livros. Porque são estes três realmente muito interessantes. E agora, de produtos terminados. Todos terminados. Esta laca da L'Oreal, L'Net, é a que eu uso, fixação extra forte. Terminou. Gosto imenso dela. Não deixa resíduos no cabelo. E o meu cabelo acaba por aguentar mais com este género de laca. Ou seja, ela fica fina. Ou com o caso, fica bastante fina. E quando se vai pentear, parece que não temos nada realmente no cabelo. Ela é muito boa. E eu gosto. Portanto, eu comprei outra. Gosto. O Hysterine Total Care. Este é o sensitivo. Portanto, também, tudo o que eu já disse, é excelente para a placa dentária, relativamente à sensibilidade, também, dentária, é excelente. É um complemento à lavagem. Portanto, recomendo. Gel de lavar as mãos da L'Oreal, da Marca Dia. Para mim, é um dos melhores. Portanto, de todas as marcas que estão aí no mercado. Suaviza, lava e deixa um cheiro bastante atratável na mão. Gel de Dermatológico, da Aquafardem. Este é de farmácia. E é extrato de água de coco. Nutritivo e tufinificante. É excelente. Este tem mais que minha família que usa. Eu acabo de usar mais os diólogos. Uma vez complemento um, uma vez este, uma vez utilizo o outro. E acaba por ser excelente. E tem um cheiro extremamente agradável. Este é aquele que vocês já conhecem. Que é o óleo de azeite. É um gel de óleo. O gel de óleo com 55% de óleos naturais para pele seca. Portanto, este gel de óleo, de banho, deve ser só por pele seca. Porque, realmente, ele hidrata muito bem. Acabei este tricoforte para o cabelo. É uma loção antifrizante. Que tem vitamina B5, creatina, creatina e selicium. Ela é pequenininha. Ela é pequenininha. Já acabou. Foi 4 euros. Acabou. Era muito bom. Recomendo. Mas não voltava a comprar porque existem outros no mercado com um bocadinho maiores e o mesmo preço. Depois, My Level, custo-lhe os bichos matigantes que eu gastei já dois. Portanto, como vocês viram no vídeo de comprinhas, eu tinha gasto o shampoo da gota dourada com caratina. Portanto, acabou. Vou utilizar outro. Portanto, é tudo que custei. Excelente. Para as mãos, nitrógena. Este já andava aqui há um monte de tempo. Embora eu tenha 36 meses de validade, este termo de nitrógena para mãos. É um concentrado para mãos secas e grossadas. Ele, enquanto produto, é bom. Hidrata. Mas, após a suplicabilidade, a mão fica toda branca. Nesse aspecto, eu não gosto. Parece que fica oleosa. Portanto, nitrógena. É bom enquanto hidratante. Mas, na sua aplicação, não é muito agradável. Hidratante. Portanto, peles sensíveis de bebê, eu utilizei para pôr no corpo, para colocar no corpo, por causa dos cheiros. E aqui diz que é 97% da origem natural. Não gostei. Portanto, é o mesmo papel de bebê e não papel de adulto. Não, não serve. Portanto, é hidratante, sim, mas papel de bebê. E o cheiro, realmente, não é muito agradável. Pois, utilizo esta amostra de Pore Defining Solutions em Cero. Da Clinique. Digo-vos uma coisa. Espectacular. É espectacular mesmo. É um Cero finalizante alígulador. É muito bom. Depois, olha, a esponjinha que já está toda estragadinha. Aquelas esponjinhas para a gente lavar e retirar o resto de maquiagem do rosto. Já está mesmo muito, muito usada. Depois, soro fisiológico, embalar uns monodoses. Também, como vocês sabem, elas são muito boas para hidratar, suavizar e matificar a pele do rosto. Depois, Annelmuller. Annelmuller. O serum de solução de 8 dias para rugas de expressão. É bom. É bom. Agora, assim, isto é tipo uma amostra que me foi enviada. Devia ter a continuidade do creme. Porque ele realmente é espetacular. Alisa bastante nas zonas que nós já tínhamos algumas rugas de expressão. Mas, pronto, devia decidir mais. Só dá para o 8 dias. Depois, acabei o meu perfume da Noami Campbell. Sunset. É assim. Tem um cheiro espetacular. Um cheiro floral bastante intenso. Portanto. E exótico. Acabou de ser floral e exótico. Não um cheiro floral qualquer. Porque ela também é exótica. Portanto. Mas eu gosto imenso. Ou gostei imenso deste. Da prova. Depois, tenho aqui um corretor. Batinca. Como foi dado. Não sei porquê. Mas chamou o vestido. Já não me lembro. Só que isto. Está aqui inteiro quase. Desde o início teve um cheiro horrível. Um cheiro a combustível. A combustível mesmo. Não é combustível. É combustível. Ao óleo. Sei lá. A gasolina. Tem um cheiro horrível. É mesmo horrível. E depois. É muito oleoso. É nesta cor. Isto é um rosa. Mas. Isto é horrível. Portanto. Não dá para colocar. Além disso. Tem a pele oleosa. Não dá para colocar. Porque ele acumula. Ele realmente não. Não é que é tapa. Porque ele. Ali. E espalha-se. E quando faz a tapa acumulada. É cheiro de gordura. E parece. Um cheiro horrível. E o cheiro. Quando se coloca na cara. Na cara. Permanece. Portanto. Eu não o vou usar. Portanto. Vai ser mesmo. O lixo. Porque. Não dá para usar. Não dá. Não dá para usar. Não dá para usar. Tenho este. Batom. Que acho que já várias meninas falaram dele. Que é o batom da Label. 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 Sun Protect. Com SPF 30. Isto coloca-se nos lábios. Não hidrata. E o lábio fica todo branco. branco. Ele é um protetor. Porque hidratante labial. Aqui ele não é. Ele protesta. Veste aquela camada. Que nós colocamos. E ficamos ali. Claro. Assim lá que não noscemos. Fixe. Estático. Porque. Ele não hidrata nada. Ele realmente é só protetor. Não é hidratante labial. E eu não gosto. Portanto. Isto é para se levar. Quando se está. Na praia. Ou se está em zonas muito quentes. Mas não está. Depois nós queremos falar. E aquilo cola. Principalmente cola. Portanto. Não presta. Portanto. É da Label. E é. Aquele que é Sun Protect. Com SPF 30. Portanto. Vai com lixo. Nem a minha família usou. Portanto. Nunca. Só eu. A minha gente. Está de casa. Também não. Neste rocheio. Tinha deitado um. Já fora. Que tinha terminado. No mês passado. Tem o outro. Que terminou. Lipgloss. Portanto. Tem mais ou menos. A mesma coisa. Também terminou. Portanto. Já não tem. Nada. Como só. Já não sei. E agora. Tenho aqui. Um pó compacto. Para finalizar. É. Era da. Da. Merlin. E eu. Quando comprei. Gostei. Imenso. Ele tem uma cor. Muito bonita. Ele tem uma cor. Muito bonita. Acontece. Que eu usei. Eu comprei isto. Em meados de 2012. E usava. Para matificar o rosto. Só quando estava no meu local de trabalho. Portanto. A hora de almoço. Matificava-me. Tirava a obesidade. Cuscolhete. E depois passava com o pó. Agora. Há cerca de um mês. Comecei-me a perceber. Que a minha pele começou a ficar cheia de bergulhas. Cheia. Eu. Após a colocação. Ficava com bergulhas. Na testa. Às vezes até aqui no nariz. E no queixo. Há. E fiz. E continuei a usar. Para ver se vi. De isto ou não. Há. Depois deixei de usar. E realmente deixei de ficar com bergulhas. Há. Como vocês sabem. Realmente. É. Um pó compacto para mim. Na loja chineses. Há. Que tem várias marcas. E. Nunca me tinha dado mal. Com nenhuma. E realmente. Ele já foi muito usado. Como vocês podem ver. Já se vê. No meio do fundo. Só que. Por que motivo. Alterou. Se calhar. A sua composição. Não faço a mínima ideia. Ele ainda está entre a validade. Porque ele tem. Doze meses. De validade. Ele ainda está entre a validade. Mas. Por algum motivo. Alterou. A sua textura. Do produto. A composição. Do próprio produto. Que fez com que eu ficasse. Com mais oleosidade. E. Bergulhas. Portanto. Deixei de usar. Não recomendo. E. A não ser que. A primeira. A vossa aplicabilidade. Durante algum tempo. Seja boa. E não tenha o mesmo problema. Que eu tive. Que me tive. Uns. Seis meses. Seis meses. A usá-lo. E não tive. Qualquer tipo de problema. Só após esse tempo. É que me surgiu. O problema. E tenho a impressão. Que o surgido. O problema. A partir do momento. Começou a aparecer. A parte metálica. O que quer dizer. Ou penso eu. De que. O produto. Que esteja junto. A parte metálica. Não esteja em condições. De ser autorizado. De ser autorizado. Mas não sei. Não. Não. Não faço a mínima ideia. Como não sei. O que é que aconteceu. Vai por isso. Simplesmente por isto. Porque. Não dá para eu. Continuar a usar assim. Bom meninas. Isto foram os produtos. Terminados. No mês de novembro. E. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Tem um novo vídeo. Prometido. Pela vez. Que é um dos melhores livros. De 2012. É isso. Que eu vou fazer também. No próximo fim de semana. Um beijo. Vou ser muito agradável. Para todos hoje.